Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V e hoje vamos fazer um patrulhamento noturno aí nesse frio que tá com a rota, beleza? Vamos tá falando esse patrulhamento aí pra vocês, com a equipe de rota, tamo aqui já com nossos parceiros, viatura ali, vamos embarcar, deixa eu colocar aqui o mapa né, senão ferra tudo, senão eu fico perdido né, eu não conheço as ruas aqui, nós precisamos do nosso GPSzinha, então vamos lá. Embarcar todo mundo Vamos sair aí pra esse patrulhamento noturno Nós vamos marcar nosso primeiro destino que é, com certeza, fazer uma ronda aqui pela região da Groove Vamos pegar aqui pra gente não pegar o semáforo Vamos lá, durante esse caminho se a gente tiver alguém suspeito, nós vamos abordar e tal, com a viatura tipo rodoviária dentro da cidade ali abordando Vamos lá, 19 horas agora Vamos lá, 19 horas agora Vai filho, para o carro Vai filho, para o carro Vamos lá, 20 horas agora Aparentemente, com cheiro de narcótica Vamos lá, 20 horas aqui Slow traffic aqui O cara está sozinho Mandar ele descer do carro Segurar ele aqui Levar ele pra calçada Caramba Mandar uma parceria revistando o indivíduo ai Uma pochete com cristais Uma faquinha daquela tipo canivetinha Segurar ele aqui Vamos deixar ele aqui assim Vamos Uma revistada no carro Por isso ele está olhando ali Nós vamos dar uma olhada Tablet, não sei o que Beleza, nada de interessante Vamos checar o veículo Nada Checar o cara aqui Vale do nada, então beleza galera Foi tudo feito aqui o procedimento Vamos Mandar ele voltar pro veículo Beleza, vamos embora Primeira abordagem ai da noite Ele ainda fez Vamos continuar seguindo nosso caminho ai Bom galera, estamos chegando no nosso destino Até agora nada de Muito anormal Queria ter colocado o sistema de Coisa né Vou guardar esse motoqueiro aqui O que é rio por enquanto também nada ainda Está com cheiro de drogas Está com cheiro de drogas Mesmo procedimento ai, vamos checar tudo Vai fi Opa, vai correr? Beleza O cara é louco Deixa eu ver qual que é a dele Revista ele ai, Steve Slight, não sei o que Por enquanto nada Deixa eu pegar ele aqui Levar ele ali para a calça Para aquele Para o guarde rei aqui Vai, fica aí De joelho Vamos checar a moto Nada também Nada, estava com uma lanterna Por que esse cara quis correr Aparentemente está confuso e desorientado Nada, vamos ter que fazer um teste Vai, fica em pé Deixa eu ver um Mais um teste aí com ele Para ver se está embriagado Alguma coisa assim É, obrigado É Está embriagado Então é isso Vamos Chamar o guincho aqui O cara não tem nada, galera Não está com nada De errado O B.O.I. Ou Dirigindo embriagado Chama uma picape Para vir buscar E Vem aqui Assistants required In La porta LOSER Deixar ativo aqui Beleza, a moto já foi guinchada lá, que foi de picape, que eu chamei uma picape Beleza Vamos lá, taxista anda filho, oh meu Deus do céu Vamos lá, dando uma observada aqui nessa área Eita pega Beleza 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 Vai vai vai, sai do carro Vai vai vai, sai do carro Do nada vei Você está sob arresto Fica aqui Parei o trânsito né galera Primeira coisa porque Se não Podem querer me atropelar, deixa eu revisar o carro aqui Ó, droga Uma shotgun também Boa Checar o carro Com ele ali não tinha nada, mas no carro estava recheado Beleza Beleza, vamos já chamar um transporte de veículo Beleza Beleza, já está tudo aqui ó Cadê a ocorrência Grande policia perto Amiga Cadê o QR Não, não, deu QTA eu acho É, deu QTA Vamos pegar Viatrona do barato chegando Beleza, vamos continuar aí Opa Bora, 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 bora Boa Troca de tiro parece Troca de tiro parece Barca é grande velho Opa! Hummm! E olha! Ele deu um tiro no meu colete ainda. Estourou o vidro da viatura? Vamos ver se vai fazer alguma coisa aqui Antes do IML chegar Opa, deu bom, deu bom, deu bom Beleza guerreiro, vai lá no hospital Beleza, deu bom, saiu de boa Vamos lá, vamos retomar aí Beleza galera, vamos aguardar outro K.R.U. aí Vamos ali Bom galera, estamos com um K.R.U. agora de Parece não sei o que, Mafia aí É pra nós ir até um Q.T.H. aí Pra falar com É negócio de droga Falar com a equipe de Polícia que investiga Nossa, essa viatura tá suja Eita Os cara tá falando lá, tal Bom, vamos marcar aqui Que só nós damos conta disso Que aqui nós é foda né Embarcar na VTR Não precisa de equipe de SWAT não Vamos deslocar até o O QTH 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 Olha lá, lá na frente Copy Dispatch Copy Dispatch Copy Dispatch Pictor 13 Is in the area O QTH 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 OQTH O QTH O QTH O QTH assume O QTH Bom, galera, voltamos. Espera, só que parece que está em pé ainda. Vamos! 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 Tem que rodar! É... Infelizmente não deu muito bom né É galera, infelizmente não deu muito bom né Na primeira vez que nós chegamos Mas Voltamos aí E conseguimos finalizar os que ficaram vivos né Também chegou Descer achando que Os caras estavam só armados de pistola Os caras estavam de fuzil Mas ó Conseguimos Ó aqui ó Ó a arma dos caras Importante que nós voltou e Fez a boa também né Ó Tudo colhido com evidência Vem aqui E vamos Chamar o IML E bom galera Assim nós vamos finalizar nesse vídeo Beleza Espero que tenham curtido Ixi parece que um aqui Dos nossos É não era dos nossos Mas Era do trânsito parece E é isso aí galera Valeu falou até o próximo vídeo e fui Tchau Tchau